Olá, eu vou passar o álcool gel e como nós estamos também com distanciamento, seguindo os protocolos, vou retirar a máscara. Meu nome é Elisabeth, sou professora de História e o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre como surgimos no mundo. Então nós vamos entender um pouquinho como foi esse processo de humanização. A formação da humanidade e as teorias que explicam a origem do homem na Terra. Então nós temos três. Uma é o criacionismo, que é a explicação religiosa, onde nós temos a história de Adão e Eva, de acordo com a Bíblia. A outra é o evolucionismo, que é a explicação científica, teoria estudada e comprovada por Charles Darwin, onde ele diz que o homem foi se adaptando, se evoluindo e se modificou conforme as necessidades. E nós temos as outras explicações, de acordo com a mitologia, as lendas indígenas, as lendas orientais e etc. Como nós chegamos a essa questão científica? Através dos arqueólogos, que são pessoas que se especializam em procurar vestígios. Porque o homem, por onde ele passa, ele deixa vestígios. E através desses vestígios, se chega a alguma conclusão em que época ele viveu, como ele era. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem de uma escavação em Puebla, México, onde foi encontrado ossos humanos. Através desse material que o arqueólogo vai estudar e chegar a alguma conclusão. O gênero homo, ele passou por várias situações, que nós vamos ver agora. Várias fases, que são os nossos ancestrais. Nós temos o homo habilis, que fabricava e usava artefatos, mas de forma rudimentar e de pedra. Nós temos o homo erectus, que já fabricava os objetos, mas de uma forma cortante. Então, quer dizer, ele tinha um certo acabamento, um fino trato. E também era carnívoro. Nós temos o homo neandertalensis, que fabricava e usava utensílios de pedra, mas de uma forma também mais hábil. Então, quer dizer, ele foi se especializando nisso. E também foi onde começou a desenvolver a linguagem. Depois nós temos o homo sapiens, que possuía um cérebro mais desenvolvido, capacidade de raciocínio. Então, eles elaboravam as ideias e chegavam a alguma conclusão. A capacidade de linguagem, onde eles se comunicavam uns com os outros. E também eles tinham o corpo completamente ereto. Foi onde o homem começou a usar somente as duas pernas, para se locomover. Possuíam habilidades nos braços, nas mãos, onde eles poderiam manipular objetos. Nós também temos... A evolução do homo sapiens está classificada por períodos. Então, nós temos aqui o período paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Onde a elaboração de objetos ainda era de forma rudimentar. Nós temos a sociedade caçadora de coletores, onde o homem buscava a sua presa. Buscava o animal para caçar. E ele colhia o que ele encontrava pela natureza, certo? Vida em caverna ou ar livre. Então, o homem era nômade. Ele vivia em cavernas e ia mudando de um lugar para o outro. Ele não tinha uma residência fixa. Descoberta do fogo através da fricção, com pedras, gravetos, o homem descobriu que era possível ele fazer o fogo. Divisão do trabalho por gênero. Então, os homens tinham uma função, as mulheres outra. Nós temos agora um outro período que nós chamamos de período neolítico. É a idade da pedra polida. Que é o próximo aqui. É esse período, o homem já passou a produzir ferramentas de uma forma mais refinada, mais trabalhada. A sociedade era agrícola, pastoreiro. O homem passou a cuidar do seu espaço, porque ele deixou de ser nômade, se tornou sedentário. Então, ele pôde plantar, colher, cuidar dos animais para o seu alimento. A vida passou a ser em cabanas, onde ele mesmo construía suas cabanas. A descoberta da agricultura deixou o homem, ele passou a sobreviver não só da caça, mas das verduras e frutas também. Então, o único objetivo seu não era mais a caça. Devido ao trabalho, que começou a surgir outro tipo de trabalho, começou a surgir também outras habilidades para o trabalho. Então, foi se modificando a divisão do trabalho. Temos também o próximo período, que é o período dos metais. Onde o homem, através da fundição, ou melhor, do aquecimento dos metais, que é o cobre, o bronze, o ferro, ele começou a fabricar objetos de metal. Esses objetos eram quais? Espadas, lanças, martelos, facas, vasos, inchadas. Tudo isso ajudou o quê? Na defesa, utensílios para a vida do dia a dia dele. E, com isso, ele pôde ampliar a produção agrícola. Então, nós temos essa outra fase aí. Nós temos também, agora, um momento. Além da arqueologia, nós temos a arte rupestre, que era uma representação artística da pré-história. Hoje, nós consideramos uma representação artística. Mas, na verdade, era o dia a dia que foi registrado pelos homens da pré-história. Onde? Nas paredes, nos tetos das cavernas, nas superfícies fora da caverna também, na parte rochosa e ao ar livre. Através do quê? De pinturas. Essas pinturas tinham a composição de pigmentos. Os pigmentos eram encontrados na própria natureza. Essas gravuras eram gravadas nas rochas. Elas, muitas vezes, eram usadas a pintura ou objetos coortantes. Foram muito importantes para nós sabermos sobre a história do homem. Como ele viveu. E quais eram os temas? Os animais, as plantas, a palma da mão, palma da mão humana. E os eventos que eles participavam. As caças e etc. Nós temos agora, que é para finalizar a nossa aula, que eu acho que esse momento aqui agora vai depender um pouco de vocês. Se vocês tiverem curiosidade para saber como o homem registrava tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu, que através desse registro nós hoje temos essas informações para passar para vocês, visitem esse site que você vai fazer uma viagem virtual. Há uma caverna que se localiza na França, na cidade de Lascaux. E você vai ver lá tudo o que nós falamos aqui. Todos os registros. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau. Até breve. Tchau.